Apesar de estarmos habituados a ver Kate Middleton com um look feito à medida, a duquesa de Cambridge também usa peças de lojas conhecidas e próximas de todas as pessoas. Ainda este fim de semana, a mulher do príncipe William surgiu com uma vestido de verão, azul, com riscas brancas, da Zara, que custa 70 dólares, quase 60 euros, como adianta a imprensa internacional. Um look que foi completado com sapatos em tons nude. De acordo com o Entertainment Trinity, a peça esgotou entretanto. O visual foi escolhido para um evento que decorreu este domingo em Inglaterra, no Belfort Polo Clube, onde William participou numa partida de polo. Kate Middleton surgiu muito animada na companhia dos filhos mais velho, Jorge, de 4 anos, e Charlotte, de 3. Recorde-se que Kate e William são ainda pais do pequeno Louis, de um mês. Tchau, 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 tchau.